Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes, no vazio Atormentados pelos males de uma era Turbulenta e sem alívio Conceio pela noite que eu tinha Tinha a subir, tão sublime Na saudade pura ou quente Eu ainda não vi, me imagino Correndo pra meus braços, oh paz Eu só quero calmaria de um lugar Que sobra o vento da paz Que amas, águas, águas Sou um estrangeiro E vou seguir, eu vou para o eterno Enquanto eu espero O momento em que eu te encontrar Só porque eu sei Onde eu irá, eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Eu vou seguir Jerusalém 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 Encontrei a camarinha de um lugar Que sobra o vento da paz Durante a chuva Águas Sanguindas Só porque esprende O rumo Escorrido Teu efeito E o eterno E o eterno E o eterno E o eterno É de um chão A sustentabilidade Filho Que sobra o não E o eterno E o eterno E o eterno E aí É isso que eu vou gravar Vou gravar E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.